Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma oficina. Divulguem, a gente ainda está iniciando, então divulguem aí nos grupos do seu setor, porque o nosso objetivo aqui é atingir o maior número de pessoas possíveis. Só antes da gente iniciar, para a gente não perder muito tempo, quero só passar dois recadinhos. Amanhã nós vamos ter uma outra oficina, está certo? Do módulo fechado e aberto, do módulo de disputa fechado e aberto, nesse mesmo horário, vamos utilizar esse mesmo link, então peço também que vocês divulguem, para que o pessoal consiga acompanhar. E na sexta-feira, às 9 da manhã, nós vamos ter um outro webinar referente ao termo de referência. O nosso decreto foi publicado no dia 11, e aí na sexta-feira agora, às 9 da manhã, nós vamos ter um webinar, certo? É isso, Charlie, eu vou estar aqui no chat, precisando de alguma coisa, é só chamar, está certo? Seja bem-vinda aí, vamos lá. Boa tarde a todos, espero que esteja todo mundo bem, tá? E aí eu também tenho alguns recadinhos para passar para vocês, hoje a gente vai falar do módulo de disputa aberto e fechado, e na modalidade pedregão, tá? E aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês que as pessoas têm me procurado no privado, no Teams, pedindo para tirar algumas dúvidas em relação ao portal de compras. Então, assim, eu vou começar pelo portal de compras por dois motivos, na verdade, por três. O primeiro motivo é que eu quero deixar bem alinhado com vocês aonde vocês vão achar esses vídeos dessas oficinas que a gente está gravando, tá? O segundo é que eu quero que vocês já fiquem com ele fixado na cabeça em relação a procurar os itens e fazer o depara, tá bom? E eu vou mostrar. E o terceiro é que a gente vai fazer o caminho lá no portal de compras de São Paulo para um ambiente de treinamento, tá bom? Então, Fernanda, quando você vincula lá o pregão, na hora que for vincular, respondendo a sua pergunta aí no chat, você já vincula o CPF do pregoeiro e da autoridade competente à contratação, tá bom? E aí já está vinculado. A equipe de apoio, ela vai estar com perfil de equipe de apoio que vai ser distribuído lá via cadastrador parcial, tá bom? Do seu cadastrador local, do seu órgão. E aí o que que acontece? Você não precisa mais fazer essas indicações como eram antigamente, tá? E aí você vai dar, vamos supor, você vai dar o perfil de equipe de apoio lá no ROD, você vai dar o perfil de vulga 1 no ROD para a equipe de apoio e o pregoeiro vai estar com o perfil de pregoeiro, tá bom? E aí é só a questão de atribuir lá o perfil. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui do Compras SP para a gente poder enxergar aqui algumas coisas. Está todo mundo vendo? Vamos ver se hoje eu consigo ir um pouquinho mais devagar para poder... Sim, já está compartilhando já. Tá, beleza. Vamos ver se eu consigo um pouquinho mais devagar. Vamos lá, gente. Olha só. A gente vai aqui em agente público, capacitação e ele traz para a gente aqui o fluxo das contratações. Estão vendo aqui comigo? Cada janelinha dessa que eu clicar aqui, e aí eu vou lá direto na contratação direta, tá? Quando eu clico aqui na contratação direta, ele traz para mim o toolkit que nós apresentamos ontem sobre a virada de chave, a oficina para a contratação direta, como instruir o processo, ó. Todos os vídeos, eles vão estar dessa forma aqui para vocês. Ó, licitação. Quando eu venho aqui licitação, oficina para simulação do pregão fechado e aberto. Ó, o aberto e fechado, só o aberto. E os do governo federal. Então está tudo aqui, ó. É muito, só clicar e aí você já é direcionado para a página, tá bom? Outro caminho importante, que o ideal é que vocês coloquem como página principal de vocês o portal de compras. Por quê? Porque aqui vocês vão conseguir saber o que está acontecendo aqui na SGGD. E eventos e capacitações e tudo aquilo que for pertinente aí à implantação da nova lei, vocês vão conseguir acompanhar por aqui, tá bom? E aí, Charlie, cara, ontem eu assisti lá a virada de chave, mas eu fiquei com dúvida de como é que eu faço o deparo. Eu fiquei com muita dúvida. Me ensina de novo? Vamos lá. Portal de compras, que é comprassp.gov.br. Aqui em agente público, porque todos nós somos agentes públicos, a gente vai em catálogo, consulta de itens. Ó, direcionou para outra página, Michele? Você vê aí para mim, por favor, se já foi para outra página? Sim, já foi. Ó, consulta de item Contabiliza. E aí, eu vou mostrar para vocês dois itens. O item ontem da aula foi o arroz agulhinha. Eu vou clicar aqui em material, ó. Vou botar aqui arroz agulhinha. Eu vou botar arroz. Ele já vai trazer todos os itens de arroz lá do Contabiliza, tá? Cliquei aqui no item 1, que é arroz agulhinha tipo um longo fino. Ele já tem o item correspondente aqui, tá? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E aí, ele já trouxe o item do compras. Estão vendo aqui comigo? Beleza. Não tem o item, eu não sei qual é. Como eu tenho que proceder? Olha só, gente. A nossa contratação hoje do aberto e fechado, ela vai ser a seguinte contratação. Serviço de pintura. Então, eu vou aqui no Contabiliza, vou clicar em serviço e vou botar aqui, ó. Pintura. E aí, ó, é serviço de pintura, ó. Cadê? Pintura de alvenaria em geral. Olha só o que ele fala para mim, ó. Não foi encontrado no catálogo do Contabiliza item correspondente ao compras. Porque diferente do arroz que já tem item correspondente, a pintura ainda não tem. E aí, olha só o que o sistema vai fazer. Vou deixar aqui esse aviso e vou lá no compras consultar. E aí, eu já sei qual que é o número do meu item, que eu já fiz a pesquisa mais cedo, ó. Eu vou botar aqui, ó. 34,55. 35 e vou todos. E ele vai me perguntar, ó. É material ou é serviço? No meu caso, é serviço. Vou clicar em serviço. E ele traz aqui o item para mim, tá? Vou selecionar ele. Metro quadrado. Vou adicionar. Ó, está lá no meu carrinho. Ele já estava até com outro aqui, ó. Que ele estava dando cola para a gente. E aí, ó... Copiei ele aqui. Vou voltar lá para o Ciafnet. Vou botar aqui, ó. 13,455. Obras civis, pequenas obras de pintura. Ele já trouxe para mim, ó. O item bonitão. Se eu não quisesse copiar lá no catálogo, eu não copiava. Aí, ó... Metro quadrado. E agora eu tenho o item do Contabiliza e o item do Compras, tá bom? Todo mundo aqui comigo? Charlie, isso vai me ajudar em quê? Isso vai te ajudar a construir os seus instrumentos lá da fase interna da contratação, tá? Eu só quis reenterar. Amanhã também vou reenterar. Para que a gente fixe essas informações da nossa cabeça enquanto usuário, tá bom? Então, o caminho é esse. Visto isso, qual é o próximo passo? Eu preciso acessar o Compras para eu plantar o meu edital. Então, a gente vai lá em Agente Público, acesse o Compras, Treinamento, e aí ele já me direciona para a página do ambiente de treinamento, tá bom? Vou aqui em Governo, vou inserir as minhas credenciais de acesso, que é meu CPF e senha, e vou entrar. Cliquei em entrar? A área de trabalho do Compras. Estou aqui, ó. Estou aqui, bonitão, né? Vamos lá. Como é que eu tenho que fazer, Charlie? Divulgação de compras e novo divulgação de compras. E aí eu recebi a seguinte pergunta. Charlie, quando eu acesso lá o ambiente de treinamento e o ambiente de produção, eu não estou com nenhum desses dois acessos. O que é que eu tenho que fazer? Vocês vão precisar solicitar o cadastrador parcial do seu órgão que faça atribuição de perfil para você acessar a divulgação. Então, vamos lá. Eu sou pregoeira. Qual o perfil que vai ter para mim no divulgação? Pregão? Ah, eu só vou fazer dispensa. Qual o perfil que tem que atribuir para mim para poder acessar o dispensa? Dispensa. Tá bom? Então, você tem que pedir que te envie o perfil de acesso para você poder conseguir acessar aí todos esses ambientes que a gente está apresentando aqui para vocês. Tá bom? No nosso caso aqui, a gente vai na divulgação de compras. Na divulgação de compras, a gente já vem apresentando para vocês, a gente já reiterou que a partir de março vai ser tudo lá no novo divulgação, mas hoje a gente vai usar a catela laranja. Tá bom? E aí, como é que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Charles, se você puder tirar dúvida aqui, não tem identificação, só está como CPU. Estão perguntando assim, quando eu tento acessar o compras, aparece aquele alarme. Quando ele pede para poder... Segurança, né? Isso. Aí, logo abaixo, ele traz um endereço, né? Então, você tem que clicar, se não me engano, é avançado. E depois, logo abaixo, ele vai... É avançar, né? E aí, logo abaixo, ele vai trazer o endereço, é só clicar, não é isso? É isso. O que acontece? No meu caso aqui, eu pedi para minha equipe de TI para poder colocar como site seguro. O site do compras não é um site seguro, mas, por algum motivo, ele não aceita o... Ele não aceita. E aí, assim, eu pedi para o pessoal de TI aqui para botar ele como site seguro, e aí acabou isso, tá? É só você fazer isso também no seu órgão, tá bom? É, de vez em quando... A Michelle falou, em outro navegador aparece, mas pode continuar. Navegador... Não sei seu nome, mas faz o quê? Tira print para a gente entender o que está acontecendo, o CPU aí que está falando, tá? Ele está dizendo que não é possível acessar o site. Mandem um print aí para a gente poder entender o que está acontecendo. Aqui, a gente conseguiu sanar, como eu estou dizendo para vocês, pedindo lá o pessoal de informática para poder fazer, mas, quando atualiza, eu perco essa credencial, tá bom? Aí eu tenho que solicitar de novo. Vou voltar lá para a divulgação de compras. E aí, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o próximo passo? Incluir licitação tradicional, tá? E aí já é aquela tela que já está todo mundo conhecendo, graças a Deus, muito bem. a tela de inclusão de licitação tradicional, tá? Aqui, ó, estou em ambiente de treinamento. O órgão é a FGGD. Aqui, ó, aí está aqui Secretaria de Gestão e Governo Digital, que é a UASB também. E aí, mais embaixo, ele já traz para a gente aqui as informações que eu preciso preencher. E aí, vamos destacar uma informação super importante? Quando eu faço inclusão de licitação tradicional, eu já construí todo o meu processo lá no CREI. Aqui, eu só estou trazendo as informações e colocando no Compras para acontecer a licitação, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça. Eu já construí lá o meu edital, eu já construí, se tiver os anexos, o termo de referência, eu já fiz todo o meu processo no CREI. Aqui, eu só estou preenchendo as informações, tá bom? E aí, vamos lá. Modalidade de licitação. O número da licitação, a gente explicou no início da nossa capacitação que o número da licitação ia ser gerado através da oferta de compras. mas, em razão, em razão da alteração lá da criação do novo divulgação de compras, que ele gera um número automático do processo lá de contratação, a gente não consegue mais aproveitar o número da oferta de compras para gerar o número da nossa licitação. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter um controle, gerar um sequencial para poder organizar a minha licitação, né? Então, assim, eu comecei no meu órgão dia 1º de janeiro a fazer licitação, dia 2, né? Dia 1º feriado. Dia 2, eu fui lá e coloquei licitação 001, serviço de pintura, 002, aquisição de notebook, 003, e assim, sequencialmente, eu vou construindo o meu processo. Eu não posso repetir o número da minha licitação. Então, se a número 1 foi a pintura predial, eu não posso fazer um número 1 de novo de pregão, tá bom? E aí, vocês vão gerar aí a discricionalidade do órgão, esse número, até que a gente vire para o novo divulgação de compras e esses números, eles vão ser criados automaticamente lá pelo sistema, tá bom? No meu caso aqui, é o 39, tá? O ano da licitação ainda é 2023, tá? A norma é 14133, e no momento que eu coloco ela, ele já traz para mim, ó, forma de realização eletrônica. Qual vai ser o modo de disputa dessa aula hoje? Aberto e fechado, tá? Critério de julgamento, ele já vem preenchido automaticamente. Tipo de objeto, e aqui eu vou contratar serviço comum. Por quê? Porque eu estou contratando pintura de prédio. E o que é um serviço comum? Eu tenho como definir o padrão dele, né? A qualidade, eu consigo definir o objeto como sendo uma pintura. Não tem nada de complexo aqui, por isso que é serviço comum, tá bom? Característica, é um pregão tradicional, né? Número do processo, vou gerar lá o meu processo ceia aqui, eu só estou refletindo as informações que lá estavam. Valor total da compra, eu vou botar aqui, 100 mil reais. Quantos itens? Vou botar aqui, um item, porque é o serviço de pintura, tá? Aí vou botar lá, serviço de pintura, credial da SGGD. Coloquei lá, vou informar aqui, e aí, respondendo a sua pergunta, Fernanda, eu estou gerando esse processo, então você me perguntou, tem que colocar a equipe de apoio, tem que vincular as coisas? Você vai vincular quando você lança, então assim, a primeira vinculação é a autorização da compra. Quem autorizou? Autoridade competente. Então eu vou botar ali o CPF da autoridade competente. Cliquei na lupinha, vou botar aqui qual é a função dessa pessoa, tá? Salvei. Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser eu fazer a inclusão do item. E aí, com a barra de rolagem, eu vou descer aqui, a licitação foi incluída, vou descer com a barra de rolagem e vou clicar em itens. Quando eu clico em itens, ele me direciona para a página de itens da licitação. E aqui eu preciso fazer a inclusão desse item que eu vou licitar. Então eu clico aqui em incluir itens. Quando eu clico em incluir itens, e aí aqui eu sei que ele não compartilhou, vou parar de compartilhar e vou lá para o catálogo de novo para vocês enxergarem comigo. Estou aqui no catálogo. Quando eu clico em itens, ele abre para mim o catálogo de materiais e serviços do Compras. E aí eu vou botar aqui. Como eu já pesquisei o meu item, eu vou botar o número do meu item. Porque eu estava lá no Compras ST fazendo a minha pesquisa. Ó, cliquei em todos. Ele está me perguntando o seguinte, ó, esse código, tem um item de material com esse código e tem um item de serviço associado. qual que você vai querer? Vou selecionar o item serviço. Quando eu seleciono o item serviço, ele já traz para mim, ó, o objeto da minha contratação, que é a pintura em geral. Tá? Selecionei aqui, ele me encaminha para a página de adição desse item. Mas antes de eu adicionar ele aqui no carrinho, eu preciso selecionar a unidade de fornecimento. E aqui, ó, ele só tem mês e meses. eu vou botar aqui a unidade, tá? Vou adicionar. Ele joga lá no carrinho. Quando ele joga lá no carrinho, eu vou conferir o meu item, ó, tá a laranjinha em serviço e vou adicionar ao C.A.J. Gnet. Ó, a importação dos itens foi concluída com sucesso. Tá aqui o meu item. parou de compartilhar, tá? Peraí que eu vou... É porque saiu, né? Voltei. Ó, a importação dos itens foi concluída com sucesso. Tá bom? Antes de você prosseguir, tem uma pergunta aqui que é colocada assim, no campo lei aparece a opção para leis das estatais? Não. Não aparece. Ele só tem a 14, eu vou lá em cima. Deixa eu só salvar essa daqui que eu mostro lá de novo, tá bom? porque agora como eu já estou lá na frente, eu não consigo fazer a... Só se eu fizer uma inclusão de um novo item, tá bom? Pode ser, Michelle? Pode sim. Tranquilo. Só me lembra, tá? Porque eu vou, você sabe, né? Quando eu vejo, já fui. Então, vamos lá, gente. a importação dos itens foi concluída com sucesso. Ó, tá aqui o meu item e tá aqui na tabelinha de consistência que eu preciso preencher algumas coisas. Vou clicar aqui em ação, alterar, e aí, ó, ele traz pra mim aqui alterar item da licitação. Observa que toda vez que eu for falar de serviço, a descrição detalhada, ela permite que eu faça uma descrição complementar. Então, vou botar aqui, serviço de pintura em geral do prédio da SGGD. Secretaria de Gestão e Governo Digital no endereço tal. Vou botar aqui assim, ó. Quantidade total do item. E aqui, eu vou dizer, embora eu tenha colocado lá uma, que era unidade, aqui eu vou dizer quantos metros tem essa pintura. Então, vamos supor que sejam mil metros, tá? Coloquei aqui a quantidade total, vou definir o meu critério de julgamento, menor preço. O valor total aqui é cem reais, cento e dez reais, cem reais, o metro, o metro desse serviço, tá? Valor sigiloso, não. Eu vou colocar algum benefício? Eu não vou colocar benefício, tá, gente? Na verdade, aqui o valor total é cem mil reais. É isso que eu botei lá. Qualquer coisa eu salvo aqui e eu volto. Selecione o tipo de variação. Monetário, intervalo mínimo entre lances, dez reais, salvar item. salvei o item, eu vou lá embaixo e vou clicar em itens novamente para ver se eu alterei a consistência dele. Ó, ele está aqui certinho, tá? Vamos lá em licitação agora e vamos ver se o valor que eu coloquei está certo. É cem mil reais mesmo. Ó, cem mil reais. Respondendo a pergunta da pessoa que me perguntou em relação a 13.303, olha aqui, ó, as normas que estão disponíveis para selecionar a lei. Cara, a gente não consegue visualizar essa caixinha quando você abre as opções, sabe, da lei? Parece para a gente, a gente não consegue visualizar. Se você puder falar só, hein? Então, ele traz para a gente só duas normas que vai sair em breve, a 10.520 e a 14.133, tá? O que que a pessoa que perguntou isso daí, eu sugiro que ela me lembre, Michele, que no final da aula eu vou mostrar que tem uma tabela comparativa em relação à utilização do compras refletido na 13.303. Então, se você puder aí colocar só para a pessoa ter essa comparação, porque a 14.133, no que diz respeito a 13.303, ela tem algumas nuances que talvez seria importante ela ver essa tabela que está lá no portal de contas do governo federal. Tá bom? Aí, se puder me lembrar no final, eu jogo aí no chat. Tá? Tá bom, pode deixar. Então, tá. Coloquei lá, recapitulando, né? A pessoa perguntou para mim se tinha aqui a 13.303 para fins de pregão. Só tem duas normas aqui, a 10.520 e a 14.133. Tá bom? E como vocês não conseguem ver as opções, eu não sei porquê, é só para poder a gente ficar todo mundo na mesma página. Fiz a inclusão do meu item. Verifiquei aqui a minha licitação. Vou clicar em salvar. Ó, a licitação foi alterada. Vamos lá em item de novo, só para a gente recapitular. O meu item já está consistente aqui, ó, nos itens da licitação. então o meu próximo passo vai ser gerar relação de itens. Charlie, para que serve isso? Quando eu clico em gerar relação de itens, ele traz para mim, ó, gerar relação de itens novamente. Ele gera para mim o documento do compras com o item que a gente vai licitar e as informações que a gente colocou aqui. Tá? Ó, vou clicar aqui em visualizar relação de itens só para vocês enxergarem o que é. E vou abrir. Tá todo mundo tá bom para ver, Michelle? Sim. O arquivo? Tá. Essa é a relação de itens. Quando você inclui lá o pregão e você divulga a solicitação, quando você faz o download dos seus arquivos, essa relação de itens, ela é um dos itens que compõe o edital, tá bom? com o número do pregão, com as informações lá da licitação e o valor total se ele não for sigiloso. Tá bom? Voltei lá para o C.A. de Gnete. Gerei a minha relação de itens. Visualizei a minha relação de itens. Tá tudo ok? Qual o meu próximo passo? Transferir tem uma pergunta aqui importante, né? O Jorge está perguntando. Se não considerar nenhum benefício, a ME e a EPP não terão o direito ao exercício de preferência? Não, não terá direito, tá? Se você... No meu caso, aqui no meu processo, Jorge, eu justifiquei, tá? Por isso que eu não fiz a inclusão de microempresas e empresas de pequeno porte, entendeu? E aí, assim, existem algumas questões aí que envolvem eu não escolher para o serviço comum. A primeira questão é que o sistema me limita a fazer contratações de até 80 mil para microempresas e empresas de pequeno porte. O que que acontece, Jorge? Se eu botar ali 100 mil reais e escolher o benefício 1, que é o 48-1 até 80 mil, o sistema vai dizer, olha, você só pode colocar esse benefício com contratações de até 80 mil reais. Então, eu já excluí 1, tá? O 3 é até 25% o benefício da microempresa ou empresa de pequeno porte. Só que aqui, como é um serviço que eu preciso que ele, que seja só uma mão de obra, eu não posso, por exemplo, nesse caso aqui, escolher até 25% para uma microempresa ou empresa de pequeno porte, porque o valor é 100 mil reais. O outro caso seria subcontratação, tá? Se eu quisesse colocar, vamos supor que minha contratação aqui deu 1 milhão, e aí eu quero, eu quero permitir que o vencedor, ele, ele possa subcontratar. E aí, nesse caso, que é o inciso 2, do 48 da lei 1, 2, 3, eu defino qual a porcentagem que essa empresa que ganhar, ela pode subcontratar para uma empresa ou empresa de pequeno porte, tá bom, Jorge? Então, assim, no meu caso aqui, do meu processo, eu não botei, tá? O meu processo está justificado de por que que eu não estou contratando para mim para uma empresa ou empresa de pequeno porte, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí para você, tá? Voltando aqui, gerei a relação de item, visualizei a relação de item, está tudo ok? O próximo passo é transferir o edital. Quando eu faço a transferência do edital, ele me devolve aqui para a página com informações simples sobre a contratação e aqui, em edital, eu vou escolher o arquivo. Quando eu faço a escolha de arquivo, já está salvo aqui para mim, pregão e anexos. Vou selecionar aqui pregão e anexos e vou clicar em transferir. Olha aqui, pregão e anexos aqui. Transferir, ele diz aqui, edital transferido para o Comprasnet. Qual é o próximo passo? Incluir aviso de licitação. Vou clicar em incluir aviso de licitação. E olha, tudo que eu já preenchi, ele já vem aqui para mim tudo cinza, não consigo alterar aqui, tá? O que que eu tenho que preencher aqui agora? Eu tenho que preencher, ó, a data do aviso da licitação, quando que eu vou divulgar esse aviso e o próximo dia útil, subseqüente. Fernanda, aqui, eu estou vinculando o meu CPF, que sou pregoeira, como a responsável por esse pregão, tá? E aí, eu vou botar ali meu CPF, ó. Cliquei na lupinha, vou botar aqui a função, pregoeira, tá? Quando que esse edital vai estar disponível, Charlie? Próximo dia útil, subseqüente. Qual a data e horário disponível desse edital? horário de funcionamento do meu órgão. O novo divulgação, ele não vai ter esse campo, se Deus quiser, tá? Endereço, vou preencher o endereço, caso não tenha, e vou definir aqui a data da abertura da minha licitação. E aí, para serviço comum, prazo são 10 dias úteis. E aí, passado o Natal, e etc, etc, qual a data desse meu pregão? Dia 29 de dezembro, tá? Coloquei aqui, contei os dias, vou marcar a minha sessão, vou marcar a minha sessão pra 14h50 do dia 29 de dezembro. Cliquei em salvar aviso, ó, o aviso de licitação foi incluído. Até aqui, todo mundo comigo, né? Espero que sim. Qual é o próximo passo, Charlie? Com a barra de rolagem aqui, ó, disponibilizar apenas para divulgação. Cliquei, ele me jogou lá pra tela de disponibilizar avisos de licitação pra divulgação, ó. Vou descer com a barra de rolagem novamente e vou clicar aqui, ó, disponibilizar apenas para divulgação de novo. Ó, confirma que a tua avisa tá pronta pra ser disponibilizada pra divulgação no Comprasnet? Confirma. Ok. Se eu tivesse em ambiente de produção, amanhã, ele estaria disponível lá, tá? Não é o nosso caso, a gente tá em ambiente de treinamento e pra ambiente de treinamento a gente precisa fazer o quê? A gente precisa nós mesmos publicarmos como se fosse o sistema. Então, eu vou vir aqui em apoio, publicação de aviso barra de trato e, ó, ele traz pra mim aqui, ó, simular publicação de aviso barra de trato. vou lá na modalidade, pregão, vou digitar o número da minha compra, que é a 39, vou clicar na lupinha. Quando eu clico na lupa, olha só, ele traz pra mim aqui, ó, as novas datas de licitação. E aí, gente, como é que eu quero, como é que eu vou fazer isso pra poder fazer acontecer na hora que a gente tá assistindo essa aula aqui? A única coisa que eu não altero é o horário, o pulo do gasto tá aí, que eu calculei mais ou menos o horário pra poder fazer aqui essa abertura da licitação. Eu vou botar a data de hoje, dia 13, e vou contar 10 dias do dia 12 pra lá. No nosso caso aqui, o que que eu vou fazer? Vou dar uma economizada na minha cabeça e vou botar aqui dia 13 de novembro, porque isso daqui pra mim não vai fazer muita diferença, só tem que respeitar a contagem de prazo que a lei determina, são 10 dias úteis. Vamos supor que eu tenha publicado no dia 13 pra acontecer no dia 13 do 12. Simular divulgação do aviso. Ok. Foi simulada a divulgação do aviso. Fechei aqui, gente. Vou fechar aqui o Ciasg, Net, e vou voltar lá pra área de trabalho do Contras. Na área de trabalho, a gente tá com ele aqui, pregão 39. E aí, o que que eu quero mostrar pra vocês? Tá? Ó, quando eu clico no pregão, ele traz pra mim aqui uma linha do tempo. Estão vendo aqui? À medida que as coisas vão acontecendo no pregão, ele vai ficando azul escuro. Ó, ele tá recebendo propostas aqui no azul claro. Quando for pra disputa, aqui fica azul escuro. Tá? Além disso, ele traz pra gente a UASG, o número do pregão. Como está... Fernando, ó, mais um indicativo. Ó, como tá sob minha responsabilidade, o R aqui, ó. Eu sou responsável por esse item de trabalho. Tá vinculado ao meu CPF. tá? Incluir avisos aqui embaixo, eu consigo, e aí, eu gosto de reiterar essa informação 300 vezes se for necessário. Gente, lá no seu edital, vai ter que ter um e-mail para que o licitante, caso ele precise pedir esclarecimento ou impugnar, que ele faça isso aqui, lá por e-mail, porque quando a gente recebe essas informações, tanto a resposta quanto os pedidos de esclarecimento e impugnação, quem alimenta somos nós, pregoeiros, ou a equipe de apoio, ou o próprio agente da contratação. Tá bom? Então, Charlie, então me explica de novo, Charlie, só para poder entender. Quando eu precisar fazer impugnação, incluir impugnação, ou incluir um aviso de... um pedido de esclarecimento, ele vai me enviar isso via e-mail, e aí eu vou fazer a inclusão dessas informações aqui. É isso que você está me falando, né? É isso que eu estou falando para vocês, tá bom? O próximo passo é configurar a sessão pública. Deixa eu ver se tem alguma pergunta até aqui. Não tem pergunta até aqui. O próximo passo é configurar a sessão pública. E aí, aqui, a seleção do fornecedor, ao invés de eu clicar na linha do tempo, eu também posso clicar aqui embaixo, tá? Eu vou fazer o mesmo objeto, tanto o 39 quanto o 29. O 29 eu fiz de manhã, e aí eu fiz com a equipe, tem uma equipe que está me auxiliando, que vai ter os meus fornecedores, e aí é o mesmo objeto, só vai mudar o número, primeiro, tá? Então, eu vou atuar no pregão 29, mas é só para vocês ficarem cientes, tá bom? Ó, vou clicar aqui na configuração de sessão pública no 29, e aí, o que que eu tenho que passar para vocês aqui? Em configurar a sessão pública, observem que o layout é o mesmo. O layout, ele não vai mudar. A partir, quando eu saio da divulgação de compras, que eu vou para a área de trabalho do compras e começo a atuar ali naquela linha do tempo, o layout não muda em absolutamente nada, tá? O que vai mudar serão as fases da ocorrência desse pregão. Então, configurar a sessão pública. Se fossem mais de 20 itens, por exemplo, aqui em quantidade máxima de itens, eu posso definir de quanto em quantos itens a minha sessão vai começar, tá? No meu caso aqui, como é um só, eu vou manter aqui, quantidade máxima de itens que vai iniciar, um, havido prévio para a abertura. Eu vou botar aqui dois minutos. Por quê? Para a gente entender o que é o modo de disputa aberto e fechado. O período de abertura é o seguinte, Charles, são 100 itens. Começou às 10 da manhã. Eu não vou parar para o almoço? Eu posso definir aqui no período de abertura de item uma inclusão de um intervalo, tá bom? Tempo para intenção de recurso. Gente, aqui, quando eu finalizo a fase de disputa de lances, o que que acontece? São duas fases. Depois da fase de disputa de lances, eu tenho a fase de julgamento da proposta e de habilitação, tá? E aí, o que que a norma do menor preço, maior desconto trouxe para a gente? Ele trouxe a seguinte, a seguinte questão. olha, quando você for julgar a proposta, você vai fazer a abertura da intenção de recurso para o fornecedor no período de 10 minutos, que é o período mínimo, tá? No período mínimo de 10 minutos. Ah, Charles, mas aqui no meu órgão a gente decidiu que vai ser meia hora para cada um. Decisão de vocês, coloquem no edital, tá? Mas vocês vão entender isso na hora que a gente começar a atuar lá no pregão, tá bom? E aí você, na hora da habilitação, são mais 10 minutos. Por isso que a gente coloca aqui, por isso que a norma traz ali o período mínimo, tá? Além disso, em configuração do item, eu posso, por exemplo, apelidar esse item. Colocar um apelido aqui, ó. Se fossem muitos itens e esse item fosse de interesse para poder começar a possibilidade dele acontecer, ele estaria aqui acontecendo, tá? Ele estaria aqui começando por ele. Vou lá em configuração básica, atualizar a configuração, e aí a gente tem quatro minutinhos aí para ver se tem alguma pergunta e para aguardar a abertura da sessão. Temos sim, já. Primeiro, o pessoal não está conseguindo chegar no ambiente de treinamento, está dando erro, eu já bloqueei alguns links aqui, mas não está dando certo. Então, acho que seria importante a gente mostrar também lá pelo portal. Lógico, lógico, agora, Michelle, vamos lá. Ó, deixa eu abrir uma nova aba. Vou aqui, ó, compras.gov.br. Só para a gente esclarecer, eu estou dando o caminho do portal de compras do governo de São Paulo para acertar, porque a gente quer que vocês conheçam o sistema como um todo, tá? Que bom, ó. E aí, assim, o ideal é que vocês massifiquem o acesso lá no portal de compras de São Paulo, porque ele vai ser o grande portal de comunicação de vocês. mas nada impede que vocês acessem pelo www.gov.br barra compras. Acessou lá, aqui, ó, a página principal do compras. Para todo mundo aqui comigo? Espero que sim. Portal de compras do governo federal, sistemas, compras.gov.br, compras. Ó, ó o caminho aqui, bonitão para vocês, ó, tirar da imprinte. Clicou, ele vai abrir uma tela aqui com umas informações sobre o que é o Ciasg, para quem que serve o compras, etc. Olha aqui, ó, acesse o compras, ó, onde vocês vão acessar sempre nessas oficinas treinamento. É só mais um caminho, tá? Agora, deixa eu voltar lá que minha inscrição vai abrir. Ih, não, ainda faltam 10 minutos, Michele. só R$ 2,50. É, eu acho que eu falava, mas não é R$ 14,50? Bom, tem essa pergunta? Tem, obrigada por ter entrado dessa forma, né? Então, hoje a gente tem dois caminhos para estar acessando o portal. E tem uma outra pergunta também, que é sobre os esclarecimentos e as impugnações, né? Então, a Eliana colocou aqui. Tem algum campo que me mostre até qual data e horário o fornecedor pode enviar o pedido de esclarecimento ou impugnação? Não, porque ali é só para você incluir as informações, né? Você vai ter que seguir o que está na norma, Eliana, né? Isso. Eliana, você vai ter que seguir o que está na norma até três dias antes da licitação salva o melhor juízo que agora eu não estou com a norma aqui, não sei de cabeça. É isso mesmo, três dias antes. Três dias antes da abertura da sessão. Ele tem que impugnar e aí o pregoeiro tem que responder até três dias também, né? Acho que é isso também. E sempre tem um dia, né? o prazo é até três dias para ele inserir. E aí... Exatamente, tá? E aí, assim, só que a contagem de prazo você que vai ter que fazer, Eliana, essa GNS aí a gente não tem ainda. Tá? E aí, o Guilherme está perguntando aqui, o local para simular a abertura da licitação. Consegui acompanhar, mas não consegui fazer a simulação para a configuração da licitação pública. A Silvana não está... Silvana, a sua habilitação não está inválida, manda o príncipe para o seu cadastrador parcial. Por quê? Porque é possível que você não esteja na sua ASG, e aí está dando a habilitação inválida. Tá? Qualquer coisa, cadastra underline nllc arroba sp.gov.br para a Michelle auxiliar, ou então também auxilie. Aí só envia o CPF, tá? Por favor, envia o CPF e a UASG atual para que a gente consiga fazer essa alteração para você. Eu já vou mostrar para você, Guilherme. O Robson está perguntando o seguinte, olha, a gente tem regulamento próprio, existe alguma diferença para lançar os pregões? Robson, depende. Por que isso? O seu regulamento próprio, ele traz regras de negócio que está igual ao compras? Se as regras de negócio do compras forem iguais, você pode usar o compras. Agora, se não forem iguais, eu sugiro que você mande lá e-mail também para poder mostrar quais são as suas regras de negócio que pode paralelizar. Tipo essa informação que a gente passou aí sobre a 303. Tem lá uma tabela e essa tabela diz assim, olha, no campo tal que falaria isso da 303, a 14 fala em cito e isso. E aí é super esclarecedor. tem que ver como é que está as suas regras de negócio da sua norma, tá? E se ela vai casar com o que está no sistema. Beleza? O usuário desconhecido está perguntando se as impugnações de pedido de esclarecimento são efetuadas ou inclusas. Vai ser incluída. Você recebe via e-mail que tem que estar lá no edital, tá? E aí o fornecedor envia para o e-mail e você só inclui as informações lá no sistema, tá bom? Vamos lá para poder atender a pessoa que pediu aqui para o Guilherme, né? Enquanto eu estou esperando, que aí a gente nunca perde tempo. Olha só, Guilherme, lá na divulgação de compras, em apoio, simular publicação de aviso barra extrato. E aí aqui você vai botar o seu pregão e o número da sua compra. Quando você colocar, eu não sei se eu tenho alguma publicada, deixa eu ver aqui. Vou lá em licitação, alterar barra excluir licitação, vou clicar no pregão, vou pesquisar, vamos ver se tem alguma pendente, ó, a 008 está pendente aqui para mim. Vou lá em apoio, simular publicação de aviso barra extrato, vou colocar aqui pregão, o número da minha compra é 8, não tem aviso, então não pode. Vou voltar lá de novo, alterar barra excluir licitação, pregão, pesquisar, acho que essa dá, divulgar, a 1, vamos ver, apoio, publicação de aviso barra extrato, pregão 1, ó, ele abriu para mim, olha só, a data e hora da abertura está 19 do 12, tá? Vou botar para acontecer hoje, dia 13, vou contar, deixa eu ver o que é esse objeto, limpeza predial, vou botar aqui, ó, vou contar, publicou aqui no dia 13 também, e divulgou dia 13 também, simular divulgação de aviso, ó, foi simulada a divulgação do aviso, tá? é assim que você vai fazer, vamos ver se tem mais alguma, estou tentando entrar, porém, estou como usuário revogado, você precisa solicitar o seu cadastrador parcial para emitir uma nova senha para você, tá? se você não souber quem é o seu cadastrador parcial, você vai lá, por favor, cadastro, underline nllc, arroba fp.gov.br e aí você pede para eles te informarem quem é o seu cadastrador parcial para pedir uma emissão de uma nova senha, tá? Não tinha visto, Michelle, foi mal, o, acho que é o Guilherme que está perguntando, não sei, né, será mencionado o que vai ser o pregão, o modo de disputa aberta e fechada? Todo pregão, ele possui três modalidades, tá? Três modalidades de disputa, o aberto, que a gente falou na quinta-feira passada, que é o quê? O que é o modo de disputa aberta? São lances sucessivos pelo período de dez minutos, tá? E aí, após o oitavo, o oitavo minuto, do, quando fecha o oitavo minuto, ele começa a contar dois minutos de vermelhinho, que eu mostrei na última aula, tá? Essa contagem, cada vez que o licitante ele dá um lance, vira dois minutos. Então, assim, trezentos licitantes, é raro, mas acontece com muita frequência. Trezentos licitantes numa contratação de serviço de limpeza para o diálogo. Galera lota, né? Modo de disputa aberto, Michele, olha que emoção. Vamos botar trezentos, vamos botar dez. O licitante, ele já conhece a estratégia dele e ele não vai dar nos primeiros dez minutos o lance dele, no modo de disputa aberto. Quando vira os oito minutos que começa a contar dois minutos e prorroga dois minutos e mais dois minutos e mais dois minutos, ele começa a dar lance. E aí, isso daí vai virar até acabar o preço que ele tem para concorrer. Tá bom? Então, a cada dois minutos de lance, o sistema prorroga mais dois. A cada dois minutos de lance, o sistema prorroga mais dois. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado, que é o que a gente vai falar hoje. O aberto e fechado, o raciocínio do aberto é igual. Tá? O que que vai acontecer no fechado? E aí, eu vou lá para a minha sessão pública que a gente vai ver acontecer ao vivo. O que que vai acontecer no fechado? Vamos lá, gente. Vamos enxergar para a gente conseguir entender o que eu estou falando? Ó, estou na sala de disputa. Tá? Na sala de disputa, quando eu configurei minha sessão, eu dei dois minutos para começar o lance. E aí, olha só o que que o sistema fala para mim aqui em mensagem da compra. Ó, a abertura do item um para lanço está agendada para daqui a dois minutos. Não tenho se conectado. Tá? Então, se eu der uma prorrogaçãozinha, ele vai tratar aqui para mim. Outra informação importante, eu já vou falar do aberto e fechado, porque eu quero que vocês vejam acontecer. Se eu estender sessão pública, eu recebi uma notificação judicial para acabar, para suspender essa sessão. Certeza, né? Acontece de vez em quando também. Coloquei aqui, defini a data para abertura, justifiquei e caminhei. Tá bom? E aí, publiquei, todo mundo vai receber aqui, enviou as propostas, todos os fornecedores e a vida vai seguir. Vamos lá, vamos esperar virar os dez minutos para vocês entenderem o modo de escuta aberto. Vai virar, hein? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá. Tá. pronto, gente, ó. Virou aqui. E aí, no modo de escuta aberto e fechado, ele tem uma pequena diferença no tempo. Qual que é a diferença do tempo? qual que é a diferença do tempo? No aberto, são dez minutos de lances prorrogáveis após o décimo minuto, após o oitavo minuto, são dois minutos prorrogáveis e vai prorrogando dois minutos, dois minutos, dois minutos. No fechado, no aberto e fechado, o que que acontece? São 15 minutos de lances sucessivos de todos os licitantes. E aí, o que que a gente precisa entender aqui na dinâmica do pregão em qualquer dos modos de escuta? A gente tem alguns benefícios que acontecem durante o modo de escuta aberto, aberto e fechado, fechado e aberto. O que que a gente tem de benefício? Calma, gente, não dá lance ainda não. A gente tem o benefício, o primeiro benefício de o licitante quando ele oferece um lance inexecuível, ele pode, no período de 15 segundos, fazer a exclusão desse lance por conta própria e não vai dar nada pra ele, tá? Ele colocou o lance errado, o nosso estimado aqui é 100 reais, ele colocou o lance errado, ele vai conseguir fazer a exclusão desse lance. Ela botou ali um dos meus partners aí, botou o valor de 88 reais, foi o lance errado e ele excluiu, tá? E aí, como é que eu sei isso, chave? Mostrar a proposta de lance do item, todos os lances, ó, 88 reais excluído, tá? Quem excluiu isso? Foi o fornecedor. Qual o tempo que ele tem pra fazer essa exclusão? 15 segundos, tá? Podem começar a disputar os lances de vocês, gente. aqui eu tenho, ó, propostas iniciais, cinco licitantes, tá? Tem cinco licitantes aqui, não sei quem são, quando eu clico aqui em melhores valores pro fornecedor, eu só consigo enxergar o valor da proposta oferecida, eu não consigo enxergar quem são esses licitantes que ofereceram essa proposta, tá? E em todos os lances, quando eles começarem a disputar os lances aqui, eles vão, vai aparecer aqui pra mim, ó, os lances oferecidos. Então, vamos lá. Modo de disputa aberto, dez minutos de lance sucessivos, com prorrogações a cada dois minutos depois do oitavo minuto de lance, toda vez que eu der um lance, prorroga por mais dois minutos. Toda vez que eu der um lance, prorroga por mais dois minutos. O modo de disputa aberto e fechado, ele tem um viés um pouquinho diferente. Ele começa no aberto e esse aberto não faz prorrogação de lance. O que é o aberto nesse caso? São 15 minutos de lance sucessivos. Durante 15 minutos, as empresas, elas vão oferecer lá os seus lances pra poder, e por que isso, sabe? Ele oferece o lance dele. Então, vamos lá. Tem um licitante lá com valor X, tem um licitante lá com valor Y, eles estão disputando o lance. Passados os 15 minutos do modo de disputa aberto e fechado, quando o licitante, quando fecha os 15 minutos, o sistema classifica o menor preço e até 10% abaixo dele pra oferecer um lance final. Um lance final. Então, vamos recapitular. Já falei do modo de disputa aberto, agora vou falar do aberto e fechado. o aberto e fechado. O que que eu tenho de tempo? Eu tenho 15 minutos pra oferecer lances. E aí, acontece ali durante aqueles 15 minutos, aqueles 15 minutos da disputa de lance do licitante. deles estão brigando. Eles estão brigando ali pelos lances deles, tá? Acabou os 15 minutos. Acabou os 15 minutos. O que que vai acontecer? Aquele que oferecer o menor preço e até 10%, até 10% do menor preço é classificado pra dar um lance final fechado, onde ninguém consegue enxergar o preço. só ele e ele ali de frente pro computador, tá? Esse é o modo de disputa aberto e fechado, tá bom? Charlie, no dia lá da minha sessão do aberto e fechado, o que que aconteceu? Ninguém deu o lance. E aí, ficou todo mundo igual. Todo mundo tinha botado o estimado no meu preço. Vai entrar todo mundo, tá? Todo mundo com o mesmo preço. Entra todo mundo pra dar o lance final. Tá bom? Vamos esperar aqui acabar os 15 minutos. Tá aqui rolando os lances, ó. Eu consigo aqui em proposta inicial ver os meus lances e observa que aqui, ó, tem um valor que tá acima. Nesse caso aqui do valor acima, eu não vou mexer nesse lance, porque eu quero que a disputa aconteça, tá? Nos melhores valores pro fornecedor, eu consigo excluir se passados os 15 segundos o licitante, ele não consegue dar o lance por algum motivo, ele não consegue excluir o lance, eu estou acompanhando o meu pregão, eu consigo fazer a exclusão do meu lance aqui, ó. Pessoal que tá dando o lance aí, eu vou fazer a exclusão e vocês depois retornem ao lance, por favor, tá? É só pro pessoal ver. Cliquei aqui na exclusão do valor, ele fala, ó, você confirma a exclusão de R$78,00? Confirma. Quando eu clico em confirmar, aqui em todos os lances, ó, aparece aqui os R$78,00 excluídos, estão vendo? Lá no chat, há a informação do seguinte, ó, o lance no valor de R$78,00 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, por favor, reenvie o seu lance. Esse caso de exclusão aqui é um caso que a gente provavelmente todo mundo já viu o que aconteceu aqui na hora do pregão eletrônico, que é o quê? Olha só, eu errei o meu lance, eu não consegui, na hora de digitar, eu me empolguei na hora de digitar lá o meu lance e eu digitei o meu lance errado, tá? O que que acontece? Eu consigo fazer essa exclusão pra eu manter a disputa acontecendo com aquele licitante, tá? tem que ser usado essa opção de exclusão com muito cuidado e parcimônia, obviamente, tá vendo ali uma disputa de lance saudável, eu não vou meter a minha mão, eu vou fazer exclusão nesse lance, tá? A ideia aqui é que, por exemplo, eu botei ali o exemplo de R$78,00, vamos supor que o cara botou R$78,00, ele vai ficar com o melhor valor nos R$78,00, os demais estudantes não vão acompanhar ali aquele lance acontecendo e aí, assim, esse cara já está desclassificado por causa desse valor, mas acontece deles errado e aqui a ideia é que a gente não perca de repente o cara tem um preço muito bom, o cara é uma excelente empresa, mas por uma afobação do fornecedor ele errou na hora de dar o lance e é essa a proposta que a gente tem aqui quando a gente fala da exclusão de lance, tá bom? Pode dar o lance por favor pode pedir para o pessoal enviar o lance tem algumas perguntas aqui no chat só para a gente não perder a fase tá bom então vai lá pessoal pode continuar retorna o lance de R$78,00 por favor e podem voltar ao lance por favor tá? dar o lance para a gente poder esperar encerrar vamos lá pregoeiro também não pode o lance final no modo fechado vou fazer um suspense para você Marcos Vinicius na hora do lance final fechado para você ver tá? não existe um chat para as perguntas o Robson está perguntando o Robson então olha só esse chat aqui quem está enviando é o sistema e o pregoeiro tá? quando a gente finaliza o pregão quando finalizar o pregão que os fornecedores eles forem aparecer aí o chat é todo mundo consegue se comunicar tá? agora é só o sistema e o pregoeiro que falam com vocês tá bom? aí eu estou respondendo também a pergunta do Guilherme tá? acho que é isso vamos esperar aqui ó eles estão disputando lances aqui ó e observa que a casinha ela vai ficando verde ó mas como terá se o fornecedor precisar falar com o pregoeiro durante a etapa de lances? é o Guilherme não é? o Guilherme não tem falar é sigiloso até o final da fase de disputa de lance o fornecedor ele só vai falar com você quando acabar a sessão quando acabar a disputa que aí sim você consegue falar com o fornecedor enquanto tiver acontecendo ali ao vivo a sala de disputa ele vai acontecer no sigilo eu não sei quem são os meus fornecedores eu não sei quem é não sei eu não sei se o fornecedor enviar o lance errado o pregoeiro exclui sem falar com o fornecedor ele olha só como eu disse o cara enviou lá um lance irrisório tá eu estou como pregoeira olhando o processo eu posso fazer exclusão e aí o sistema ele comunica aqui com o licitante ó o lance foi excluído se você não concorda com isso por favor reenvie o seu lance é imediato esse envio via sistema tá bom então assim não tem prejuízo para o fornecedor ele está acompanhando a disputa ele errou o lance ele botou coloque aí o valor irrisório por favor pessoal que está dando o lance coloque aí 57 centavos para mim por favor é não fala com eles antes de acabar a sala de disputa não Guilherme é Maria é possível se o envio de lança intermediário você pode enviar respeitando o intervalo mínimo entre o lance o lance intermediário do menor e você fica classificado em segundo lugar tá ó o licitante aqui ele errou tá vendo aqui ó enviou 57 centavos e 75 só que já passou os 15 segundos dele tá e aí eu posso aqui ó fazer a exclusão desse lance ele não tem prejuízo por exemplo porque o sistema está precisando ele ó o lance no valor de 57 centavos foi excluído pelo pregoeiro se você não concorda quem envia o seu lance tá então assim não tem necessidade respeitando a questão lá do sigilo de você falar com o licitante nesse momento tá vamos lá vai virar a chave e observa que aqui ó todo o histórico do que vem acontecendo ele aparece aqui pra gente e ele também vai aparecer lá na nossa na nossa ata tá bom olha só quando vai chegando ao final dos 15 minutos ele fica aí dos últimos dois minutos dos 15 ele fica aqui ó em vermelhinho indicando pra mim que vai encerrar o modo de disputa aberto tá e aí quando passar esses dois minutos ele vai encerrar e aí vamos ver vamos ver a pergunta do meu amigo aqui como é que ele falou deixa eu ver aqui a pergunta que ele fez eu falei que ia fazer suspense o Marcos Vinícius ele perguntou pra mim o seguinte ó então o pregoeiro também não pode ver o lance final no modo fechado vamos ver aqui essa pergunta dele aqui como é que vai ser vamos esperar virar o relógio caso o pregoeiro exclua o lance do fornecedor e não der tempo do fornecedor reenviar o seu lance cabe recurso? cabe mas aí não retorna lá o lance não vamos lá ó o modo de disputa fechado e aí o sistema a norma diz o seguinte pra gente durante a etapa aberta no período aleatório existe um período aleatório de até 10 minutos o que que esse período aleatório é? é o sprint final pro licitante pro menor que ofereceu o menor valor ele dá ali um lance no período ali de 10 minutos de até 10 minutos pra poder tentar se classificar com o menor preço tá? isso daí é o pulo do gato ó ele foi menos de um minuto e aí ele virou os 5 minutos aqui ó no tempo restante olha aqui ó no tempo restante e aí ele saiu da etapa aleatória pra etapa fechada tá? e aqui ele tá 5 minutos ó ele tem 5 minutos aqui para os classificados oferecerem o seu melhor valor observa o seguinte Marcos Vinícius ó a proposta inicial eu vi o melhor valor pro fornecedor o que que aconteceu durante a etapa a etapa fechada da disputa eu não consigo enxergar ó e todos os lances eu também não consigo enxergar tá? então respondendo essa pergunta durante o o modo de disputa fechado é o fornecedor com ele mesmo ali para oferecer o seu lance final tá bom? e se ele der um lance menor ali com 57 reais eu também não vejo até fazer os 5 minutos tá? vamos esperar aí os 5 minutos não entendi a etapa aberta aleatória pode explicar por favor Estevam o negócio é o seguinte eu falei pra vocês assim olha o modo de disputa aberto e fechado ele tem 15 minutos da etapa de lance pronto 15 minutos da etapa de lance ali e oferecendo o lance encerrado esses 15 minutos Estevam a norma fala assim haverá etapa aleatória de lances que pode ser de até 10 minutos tá? essa etapa quem define não é a gente não é ninguém é o sistema ele pode abrir durante um minuto você continuar dando o lance ou ele pode durante 30 segundos como foi no nosso caso aqui ele abrir e encerrar tá? ele abriu aleatório e encerrou para o modo de disputa fechado esse período aleatório ninguém tem ideia de quanto tempo vai ter a gente sabe que o limite são 10 minutos tá? pode acontecer já aconteceu comigo com a Michelle? a gente testando de 5 minutos né Michelle? a gente ficou ali parado esperando acontecer e na etapa aleatória não aconteceu ficou 5 minutos parado mas pode ser menos como foi no nosso caso aqui tá? se ele der um lance errado na etapa fechada a gente não consegue excluir tá? usuário que perguntou aí a gente não consegue fazer exclusão porque olha aqui ó quando eu clico aqui em ocultar mostrar propostas e lances do item quando eu vou aqui em melhores valores ó não aparece nada para mim tá? eu não consigo dar exclusão no lance fechado tá bom? tem a fase de negociação normal encerra nesses 5 minutos encerra nesses 5 minutos Rosângela e aí a gente vai para a fase de julgamento da proposta tá? usuário desconhecido se ele der um lance errado na etapa fechada a gente pode excluir? não não pode excluir lance na etapa no modo de disputa fechado tá bom? ó 30 segundos para encerrar vamos lá mesmo após o lance final é possível negociar com o licitante que apresenta menor preço? é sim você vai ver Robson se liberar o chato somente na hora da conclusão de tudo o ponencedor colocar o valor incorreto na etapa do valor fechado não compromete o pregão? não não compromete porque ele tem que e aí ó ele voltou ele convocou microempresa e empresa de pequeno porte porque nessa daqui na 29 eu botei para microempresa ó para poder desempatar pessoal ofereçam aí os lances e quando ele abre já vou voltar na pergunta quando ele abre quando ele fecha e abre de novo para lance final nesse caso aqui de microempresa e empresa de pequeno porte ele aí ele atualiza o preço aqui ó mas não aparece os melhores valores tá? só aparece depois ó ele tá na primeira convocação se liberar o chato somente na hora da conclusão de tudo o fornecedor colocar o valor incorreto na etapa do valor fechado não compromete o pregão porque aí caso ele queira efetuar o recurso já saberá o valor final do pregão vamos lá Guilherme é o Guilherme né? acho que é o Guilherme CPU ou não sei o que olha só a gente tem dois modos de disputa dentro a gente tem o modo de disputa aberto e fechado ele é um conjunto tá? então ele acontece no modo de disputa aberto todo mundo vê o lance de todo mundo todo mundo vê acontecer e aí o pregoeiro tá acompanhando ali e ele consegue fazer a exclusão de lance caso o licitante oferece um valor inexecuível por exemplo que é o caso ali do meu exemplo de 57 centavos tá? o modo de disputa fechado é aquele lance final se ele errar ele não consegue excluir e eu não consigo excluir o lance dele tá? e aí é conta e risco do fornecedor o fornecedor ele vai precisar conhecer os modos de disputa pra ele não errar tá? Charles olha eu fiz a exclusão e aí você me perguntou foi você que me perguntou a questão do recurso se ele errar o preço ou se ele acertar o preço e você excluir ele pode recorrer ele vai recorrer porque existe lá o 154 da 1433 que permite que faça que faça recurso e aí recorreu ele assistiu o Razão um dia eu conto pra você o Guilherme o que aconteceu com uma amiga minha no pregão que ela desclassificou uma proposta que ela excluiu porque é uma precisa ser usada essa questão da exclusão com muito cuidado eu não posso simplesmente a esmo pegar e excluir uma proposta excluir lá um lance eu não posso fazer isso entendeu? por isso que eu usei o exemplo dos 57 centavos existe a possibilidade de lance intermediário? existe tá? mas eu quero ver acontecendo ali no modo de disputa pra ser justa com todo mundo porque pode acontecer e aí a gente vai falar do Coelho né? tem lá o Coelho que ele às vezes ele faz joga esse lance aí de 57 centavos pra sacanear entrou no fechado eu não vi mais o preço de ninguém como é que eu vou disputar? entendeu? então assim a ideia é que a gente evite esses coelhos quando a gente faz a exclusão de lance tá bom? ô Guilherme essa é a proposta da exclusão de lance ali já aconteceu comigo de eu fazer uma licitação de 52 milhões de reais o licitante botou o preço de 2 mil reais ele tinha botado errado entendeu? era 20 milhões o preço dele ele botou 2 e aí assim por conta disso eu não tive disputa de lance não teve lance intermediário à época entendeu? e aí eu tive que refazer aquele pregão então assim a proposta da exclusão de lance é pra evitar esse tipo de coisa o Coelho tá bom? vamos lá Manassés direitos de preferência no caso de empate que foi o caso aqui provavelmente cadê? no caso de empate já até enterrou aqui ó falou um tanto ele chama automaticamente cadê? a microempresa a empresa de pequeno porte vamos supor o primeiro colocado ele era ampla o segundo colocado era micro tá? e aí o sistema ele um ficou com o preço encostado no outro tá? na hora de encerrar ele chama o microempreendedor que foi o caso aqui pra poder fazer o desempate e aí vamos supor a diferença do desempate ali foi tentado e o microempreendedor ele colocou lá o preço dele ele vira o primeiro colocado o sistema faz isso de forma automática a gente não precisa mexer muito não tá? é possível saber o porte das empresas participantes? só agora que a gente vai saber tá? o sistema abriu preferência então o sistema abriu preferência pra microempresa e empresas de pequeno porte é porque o 29 eu botei pra microempresa e empresas de pequeno porte na hora que eu lancei o ouvido aqui pra vocês eu não me lembrei de botar tá bom? é isso tá? vamos lá agora pra fase de julgamento da proposta e aí ó quando eu venho aqui na página principal do compras ele caiu vou voltar lá com a minha senha vou clicar em entrar ó lá na área de trabalho quando eu voltei aqui pra acompanhar a disputa ele já disse pra mim o seguinte ó foi encerrada a etapa de lances vamos passar pra etapa de julgamento clique em prosseguir clique em prosseguir ali lá na minha área de trabalho ele mudou pra julgar aqui ó tá? e aqui eu tô na fase de julgamento da proposta tá bom? vamos lá aquela minha linha do tempo que tava lá aqui ó esse pedaço que é julgamento encerramento aqui ele tem julgamento e habilitação encerramento ele tem um pedaço dentro dele já aconteceu a disputa agora eu vou pro julgamento da proposta depois eu vou pra habilitação se tiver a fase recursal e a desjudicação é pessoal que tá fazendo pra mim aí não vai ter recurso nesse tá? vou clicar aqui em julgar a proposta e agora ó a pessoa que me perguntou aí se eu consigo identificar quem são eles ó alguém me perguntou se eu consigo identificar não me lembro quem tá aqui ó quando encerra a sessão eu consigo ver quem são os fornecedores que ofereceram preço pra minha licitação tá? então aqui ó todos eles fornec 5 fornec 2 fornec 1 e fornec 4 tá? e aí tem ampla participação microempresa empresa de pequeno porte ó grande porte ó grande porte são 3 de grande porte 3 de microempresas e empresas de pequeno porte vou pro primeiro colocado e aí eu ia perguntar assim a gente consegue negociar com o primeiro colocado vamos ver como é que vai funcionar cliquei aqui ó e ele traz pra mim três abas proposta anexos e chat no chat agora sim o licitante ele consegue me responder tá? aqui eu consigo negociar com ele e falar com ele o que eu precisava lá em proposta eu vou clicar aqui em negociar e aí eu quero negociar o preço dele pra 46 reais e quem tiver aí online pra mim responde por favor tá? vou botar aqui ó 46 reais vou justificar e vou confirmar quando eu clico em confirmar ó eu coloquei aqui solicitado o que aconteceu aqui nesse pregão? esse pregão aqui eu não botei 100 mil eu botei 1 milhão e aí eu botei lá a possibilidade de subcontratar microempresa ou empresa de pequeno porte tá bom? então se essa empresa aqui ela pode subcontratar uma microempresa e empresa de pequeno porte pelo mesmo preço e aí fechou aqui ó por isso que ele tá aqui ó negociar subcontratar tá vendo? quando ele faz quando ele negocia ele aceita ó o sistema envia aqui mensagem dele pra mim automaticamente dizendo que ele aceitou a minha proposta tá? fiz a negociação vou pedir pra ele me enviar a NET solicitar a NET e aqui qual é a data limite aqui? qual o horário limite? o edital ele tem que prever o envio um prazo mínimo um prazo máximo de envio de proposta de documentação de habilitação e etc e no meu caso aqui eu vou botar três minutos tá? mas vocês precisam observar o que tá lá no edital então solicito o envio de proposta readequada já tem duas perguntas que acho que faz parte agora aqui desse contexto enquanto isso o pessoal envia pra mim por favor mais uma dúvida é na fase como é que é? essa fase de cinco é só para aberto e fechado no aberto não tem essa negociação correto? correto Rosângela no aberto a gente vai ter dez minutos de lances sucessivos a partir desses dez minutos os últimos dois minutos desse lance ele vai acontecer o que? vai começar a prorrogar dez minutos nos últimos dois minutos desses dez minutos cada lance que for dado a partir daí ele prorroga por mais dois minutos até acabar a fase de lance tá? e aí não tem fechado tá? porque o pregoeiro deve justificar a negociação pode dar um exemplo justificativo? Felipe no meu caso aqui o meu o meu item era sigiloso não era sigiloso mas pode acontecer dele ser sigiloso você quer ver só uma vez eu vi uma eu fiz uma necessitação que era locação de gerador com fornecimento de diesel e aí eram dois itens tá? dentro era um grupo de itens e só que existia um limite como era sigiloso por exemplo mil reais a locação do gerador e sete mil reais o fornecimento de diesel quando o licitante botou o preço ele botou três mil reais lá no no meu item no meu gerador e no meu outro item o vencedor no diesel ele botou cinco mil reais o preço do item dois do grupo estava ok mas o preço do item um não estava e aí eu precisei justificar eu pedi lá pro licitante olha seu licitante o licitante a favor reduzir o valor do preço da locação do meu gerador do gerador e aí assim porque ele começou a vencer o preço do diesel achando que ele estava negociando comigo o diesel tá? eu justifiquei e ele vence a justificativa é pra isso que serve o campo justificativa tá bom? se venceu o prazo de envios anexos o sistema de classifico licitante automaticamente não é nossa discricionalidade a gente vai fazer análise e vai dizer assim olha não 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 dá vou prorrogar por mais duas horas porque é o melhor preço e etc e aí eu posso pedir de novo gente eu tenho que voltar lá que não vai acabar aqui eu preciso encerrar que o pessoal vai me matar ela me enviou o anexo aqui eu vou aceitar aqui a proposta dela e aí eu volto aqui pra poder responder essas perguntas tá? justifiquei aqui a aceitabilidade da proposta e aí aqui eu já negociei já solicitei o anexo como foi lá no caso eu vou aceitar aqui e aí eu vou clicar justifico teste vou confirmar operação realizada com sucesso quando do julgamento ele abre ali o período de 10 minutos pra intenção de recurso tá? e aí é primeiro envio de intenção de recurso e eu não vou ter intenção de recurso aqui tá bom? pessoal que tá aí online pra mim tá? não vai ter intenção nesse pregão enquanto eu espero os 10 minutos eu vou respondendo as perguntas aqui tá? Marcos venceu o período do envio de anexo não foi enviado se você você tem a prerrogativa de convocar novamente tá? e aí você convoca novamente e ele vai fazer ali o seu o envio ou não e aí convocou de novo ele não enviou se chama o próximo licitante tá bom? de qual aqui não existe limite pra você poder fazer o modo de disputa aberto fechado ou aberto ou só fechado e aberto tá? no caso aqui da sua pergunta você tá dizendo assim empresas de qualquer porte acima de 80 mil né? eu posso fazer eu posso fazer o modo de disputa independente de valor aqui ele diz respeito a critério de julgamento é menor preço e maior desconto tá? no caso de eu coloquei lá pra microempresa e empresa de pequeno porte exclusivamente não vai ter oportunidade de desempate tá? porque só vai entrar microempresa e empresa de pequeno porte pra aquela licitação até 25% Charlie lá eu botei a cota reservada se o licitante ele participou ali da sessão tá? e aí assim o 75% vem uma ampla e no 25% vem uma micro e aí a micro empatou lá com 75% vai ser chamado o sistema chama ele automaticamente pra ele poder oferecer o menor preço lá pra poder ver que ele ganha da ampla tá? independente dele ser dele ter concorrido nos dois itens e aí o microempreendedor individual ele vai precisar fazer o que? ele vai precisar obtervalar agora que só no recolhimento dele porque 1433 ela traz lá essas exigências em relação lá à fiscalização do microempreendedor Fernanda não dá ideia não a gente não quer fazer de limpeza predial não tá? não precisa aceitar a proposta de todos tá? Fernanda os outros licitantes conseguem verificar se o licitante vira o anexo no tempo estabelecido porque hoje em dia eles acompanham o cobra conseguem sim tá? e o sistema ele indica caso ele não tenha enviado tá bom? não há algum valor sugerido para optar para execução de entregão eletrônico por exemplo não entendi essa sua pergunta não tá? não Maracéis não sei se você viu o Maracéis perguntou no seguinte o próprio sistema determina o tempo para o licitante que tem intenção de ter por recurso ou pregoeiro que determina o tempo vamos lá Maracéis o que que acontece aqui quando você vai lá em configuração de sessão de itens e se você pegar a instituição normativa que trata do menor preço e maior de conta ele fala lá que o tempo mínimo para a intenção de recurso é de 10 minutos tá? quando você configura a sessão ele vem lá com preenchimento de 10 minutos ah, o meu órgão quer botar 20 minutos coloca lá 20 minutos tá? o tempo mínimo para a intenção de recursos são 10 minutos tá bom? acho que é isso não há algum valor sugerido para optar para execução de entregão eletrônico exemplo acima de x é viável fazer via esse modo ah, agora entendi você tá falando das regras de limite de valor não então é porque essa parte mais jurídica do que técnica o que que acontece você pode fazer um pregão de serviços de engenharia comum que o valor vai ser altíssimo e vai ser pregão entendeu? ah, eu vou fazer uma concorrência e aí vai muito do seu jurídico então assim eu não queria entrar na sociedade tá bom? temos que dar 10 minutos de extensão de recursos para cada item como fica essa licitação de muito item? tem sim você vai ter que fazer a extensão de recursos de cada item por isso que eu falei eu não vou ter tempo de fazer lá sobre contratação mas eu me comprometo com vocês que eu vou fazer eu vou ver o que aconteceu no sistema e vou falar com vocês aqui para a gente poder resolver tá bom? enquanto isso vamos ver se falta muito tempo ainda faltam 5 minutos tem mais alguma pergunta? Charles se você quiser mostrar os vídeos sabe que já estão disponíveis lá no portal porque algumas pessoas aqui não estavam conseguindo localizar eu acho legal a gente mostrar para eles já que a gente tem esses 5 minutos aí tá então peraí vamos lá no compras compras.sp compras.sp.gov.br ó agente público capacitação fluxo das contratações é até uma pergunta que me mandaram aqui agora ó todos os vídeos que a gente tem feito todos os webinar tudo tá tudo aqui ó vou lá em licitação ó pregão eletrônico fechado e aberto tá aqui ó aberto e fechado ó tá tudo aqui ó pra vocês tá? ó a semana do pregão eletrônico que a gente fez ó todos os vídeos que foram construídos pela gente eles estão aqui e fora do governo federal tá bom? só isso? acho que é só só ressaltando que tem que clicar né na caixinha na licitação e também na contratação direta porque se você não clica de fato os vídeos né os informativos logo abaixo não ficam disponíveis a pessoa que me perguntou aí se toda vez que de todos os itens eu vou ter que fazer a intenção de recurso é nos dois tá? você vai fazer a intenção de recurso no julgamento e você vai fazer a intenção de recurso na habilitação tá bom? e aí a cada intenção são 10 minutos pra cada um tá? mais alguma dúvida Michelle? desculpa não entendi se tivermos um pregão com 10 itens temos que dar 10 minutos pra cada item sim é no julgamento e na habilitação Eliana cada vez que você for fazer a análise de um item você porque o pregão no compras ela é análise por item tá? então cada vez que você abrir você vai dar 10 minutos no julgamento e na habilitação entendeu? esse tempo é controlado pelo sistema sim esse tempo é controlado pelo sistema tanto é que ele diz aqui ó ó o item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos com acréscimo de 10 minutos a partir de agora até as 15 horas 40 segundos 40 minutos e 13 segundos tá? isso não afeta negativamente porque se a ideia é fazer menos compras com mais itens os pregões demorarão muito para serem finalizados isso não afeta negativamente porque tecnicamente falando cada item é como se você tivesse feito uma licitação tá? ó encerrado ali a fase de julgamento eu vou passar para a fase de habilitação e aí na fase de habilitação eu vou fazer o que? eu vou pegar o primeiro colocado ó vou convocar e aí assim aqui é um caminho talvez eu não sei se vai ser oferecido para o ano que vem você vai fazer análise lá o seu edital ele diz que ele tem que enviar esse cartão ele tem que estar com todos os documentos aí você analisa o SICAP ele passou tá com todos os documentos ali porque a tendência é que o fornecedor ele também fique muito craque mexendo compras né? e aí ele vai atualizar o SICAP dele os documentos vão para todos lá e tal não sei o que tá tudo ok não precisei de pedir nada eu não convoco a Nets precisei pedir alguma coisa eu vou convocar a Nets quero ver um documento que não vai estar no SICAP uma certidão de uma certidão ambiental uma certidão de de desvio de alguma coisa ambiental não tem nome SICAP e aí eu posso convocar o anexo aqui tá? convoquei o anexo ele vai me responder pelo chat aqui e ele vai falar comigo pelo chat enviou tudo do jeito que eu precisei tá tudo certo cliquei em habilitar habilitei justifiquei cliquei em confirmar e aí ó mais 10 minutos para a intenção para registrar a intenção esse sistema ainda pode montar licitação por lote e não por item pode sim o usuário desconhecido que não está o nome você pode sim só que a lei ela diz para a gente quando eu definir por item eu tenho que justificar o motivo de eu fazer esse agrupamento de item aí tá bom? esse prazo de recurso tem que ser aberto pelo pregoeiro em cada item o sistema passa de um item para o outro automaticamente não tem que ser Davidson você tem como eu estou fazendo aqui eu fui lá julguei analisei a documentação enviei lá solicitei o IP da proposta inadequada fechei o julgamento da proposta passou os 10 minutos vou para a habilitação vi o SICAF dele ah, está faltando a certidão X solicitei no prazo de duas horas ele me enviou tudo redondo abri de novo aí abri para o prazo de intenção na habilitação tá? os atestados de capacidade técnica tem no SICAF? Boa, Angela tem tem sim tanto atestado de capacidade técnica quanto é possível colocar lá como é que chama? CREA aqui também tem CREA né CREA também é possível botar o que fica faltando são só essas certidões por exemplo vigilância sanitária você consegue colocar lá em atestado entendeu mas aí é mais enfim eu nunca vi acontecer pode ser que o licitante ele vá começar a colocar tudo lá tá? o tempo começa a ser contado quando a proposta é aceita é é Michele isso aí mesmo é vamos lá ver que horas que vai acabar aqui ó aceita em habilitado em intenção tá? Michele já prepara a pessoa que tá aí com com perfil de homologador pra gente poder homologar esse pregão tá? sou eu que vou entrar tá bom? sou eu que você sabe tá bom tá ótimo obrigada o prazo de memoriais de recurso e contra-razão fixado em sistema três dias pode ser alterado para um prazo maior cinco dias úteis Regilane o prazo pra pra recurso e pra contra-razão ele é o prazo da norma e a norma para em três dias úteis tá? então assim a não ser que isso seja alterado no seu edital o seu jurídico concorde né? mas assim a regra da 14133 é que o prazo são três dias para recurso três dias para contra-razão e dez dias para a resposta do fregoeiro ou do do agente de contratação e cinco dias lá para a resposta da autoridade máxima tá? então assim são três três e cinco tá bom? o pregoeiro precisa estar logado para o licitante enviar anexos por exemplo durante duas horas concedidos para o licitante não Maria não precisa estar logado tá? a convocação é enviada a ele e ele ele recebe via chat e aí o que que acontece né? a gente não pode ter o pregoeiro caverna do dragão né? e a gente abre a sessão e acaba qual é a grande uma dica muito importante que a gente tem dado aqui nas aulas né? olha eu precisei sair por algum motivo né? eu vou eu posso suspender a sessão aqui ó e vou avisar senhores fornecedores ó em razão do período do período da convocação do da documentação ó da convocação da documentação a sessão será suspensa e retornará às 16 horas do dia 13 de dezembro vou ter aqui tá? não vou suspender essa sessão mas ó enviei ó aqui ó tá? se o recurso para a resposta se os prazos para a resposta de recursos por parte da agência da contratação excederem fixados no sistema não acontece nada ele vai botar lá ele tem que responder no prazo né? há tempo há para responder o recurso em 5 dias é possível prorrogar esse prazo? não não é possível prorrogar o prazo tá? estevam se o fornecedor estiver offline pode desclassificar? então você só pode desclassificar se ele não respondeu no prazo ele tem prazo ele tem prazo de 2 horas constando no edital ele não respondeu no prazo você desclassifica tá? ele respondeu porque assim imagina só o seu edital determinará o prazo mínimo de 2 horas para ele enviar e você convoca ele seu licitante convoca o envio da documentação no prazo mínimo no prazo do item sei lá 10.2.5 do edital para envio de documentação e aí ele não envia aí você desclassifica convocou dois minutos depois ele não enviou você desclassifica não pode tá? de nada e outra coisa se o fornecedor estiver offline você pode desclassificar? você não tem como saber se o fornecedor está online ou não você sabe que você está online tá? ele vai enviar lá a documentação no prazo estipulado não enviou aí você vai vai utilizar os seus critérios aí para poder manter ou não esse licitante tá? feito o prazo ele não respondeu aí eu era muito diligente contra o pregoeiro então assim eu eu reiterava mais de uma vez para evitar de tomar recurso na cabeça eu não gostava né? a gente responde recurso mas era feliz respondendo recurso a gente não é né gente? não é feliz respondendo recurso Estevam o prazo ficou definido escutei uma palestra que o sistema só funciona em horário comercial ou seja se for 22 horas eu não posso realizar uma suspensão por exemplo se o procede o procede sim o sistema ele só funciona em horário comercial não sei se você prestou atenção na hora que eu estava lá fazendo a etapa de lance colocando lá divulgação do edital eu botei lá de 8 a meio dia de 13 às 17 se eu colocar o horário se eu colocar o horário para 22 horas ele não não aceita tá? mas olha só você manusear o sistema você pode manusear ele a qualquer horário tá? ele só não vai funcionar para você fazer ações que por exemplo o licitante 10 horas da noite ele não está lá tá? você pode fazer uma suspensão por exemplo olha a gente morre né? eu costumo dizer isso com muita frequência a gente morre e aí eu tive um imprevisto marquei uma sessão e aí no dia e hora determinada da minha reabertura da sessão eu tive um imprevisto com a minha família e aí eu também ninguém pôde entrar no meu pregão o meu ordenador ele ficou abalado também com o que aconteceu porque todo mundo né? a gente trabalha todo mundo vira família e aí quando eu cheguei em casa eu lembrei que eu tinha reabertura cheguei em casa e botei lá olha em razão de um problema pessoal a sessão ela não ocorreu hoje mas vai ocorrer daqui a 24 horas e aí eu remarco pra daqui a 24 horas e comunico lá no chat tá? o ideal é que você não deixe esse tipo de coisa acontecer você pode botar lá tá? você não consegue fazer uma suspensão administrativa na forma do sistema quando eu mostrei lá em configuração de sessão pública eu mostrei lá que tinha medida cautelar judicial e administrativa lembra? antes da sessão eu consigo fazer isso tá? no horário comercial depois é só via chat tá, Felipe? ó acabei aqui deixa eu atualizar já faltou um minuto ele ainda tá a intenção aqui ó ó encerrou a intenção de recurso agora ele tá aguardando o meu encerramento tá? e aí qual que é o que eu tenho que fazer? ó fui lá no item 1 aceita e habilitada bonitona aqui ó os anexos se tivessem estariam aqui o chat tá aqui eu vou clicar aqui em encerrar quando eu clico em encerrar tá aí a a importância né? quando eu clico em encerrar automaticamente o sistema ele já manda lá pro meu gestor lá pra minha autoridade competente pra ele fazer os próximos passos que é se tivesse fase de recurso fase recursal e a adjudicação homologação e aí olha só downloads relacionados a compra quando eu clico aqui ele traz pra mim somente o relatório de declaração ó com todas as declarações que foram dadas lá pelo fornecedor tá bom? vou parar de compartilhar aqui pra Michelle poder mostrar pra mim aqui a parte da homologação Eliana não me incomodo tô a gente já mostra tá? somente o agente que cadastrou o pregão pode acompanhar a sessão não Jorge todo mundo dá o ágio e consegue acompanhar a sessão tá? só que só quem consegue manusear é aquele que cadastrou e aí Michelle antes de você homologar faz a gentileza pra mim vamos mostrar pra eles como é que faz naquele exemplo aqui do meu amigo Felipe tá? tive um imprevisto familiar e não fui no dia da sessão marcada tá Michelle? e aí você mostra pro pessoal aí como é que a gente vincula essa contratação a outra pessoa por que que eu tô pedindo a Michelle? a Michelle tá com perfil de homologadora ela é aqui pra mim ela é a chefe ela que manda tá? e aí somente quem manda que é a minha homologadora a minha chefe aí Michelle é que consegue atribuir outro responsável pra minha sessão tá? então ali na área de trabalho volta lá Mico por favor tá aqui ó o pregão que a gente acabou de fazer tá pra adjudicar ó tá vendo aí? aqui ó embaixo com com o triângulozinho aqui clica em clica lá no pregão em cima ó em cima do nome dele isso aí ó atribuir responsável se fosse em habilitação e eu tivesse tido problema a Michelle podia botar outra pessoa tá? se fosse em homologação se fosse em julgamento ela podia ter colocado outra pessoa coloca o meu aí Michelle se tu tiver tá? altera aí por favor só voltar aqui pra eu ver o meu microfone mas eu não não tenho o seu não tá? vou colocar o meu tá pode ser a docimara tô perguntando Michelle se quando passa pra essa parte aí do homologador você acaba com o pregoeiro acaba docimara quando você clica lá encerrar não tá mais na sua conta tá na conta da minha chefe Michelle ó Michelle botou lá o CPF dela veio o nome por integração com a receita tá? ó e aí a gente tá em ambiente de treinamento não vai aparecer o nome dela e aí é possível fazer inclusão pra ela ser responsável por esse pregão em razão aí desse meu problema pessoal tá bom? continua lá na tela da área de trabalho por favor Mia ó adjudicação e homologação vou clicar lá em adjudicar e aí olha só aí que é maneiro porque é o seguinte lá a gente faz a análise e julgamento por item aqui se tivessem 20 itens aí todos para homologar e adjudicar era só clicar no quadradinho aqui e clicar em adjudicar e homologar todos mas eu não gosto de fazer assim porque a Michelle também é uma chefe muito diligente e aí ela vai lá ó nesse maisinho aqui e ela vai analisar item a item que ela é diligente então ela foi aqui no primeiro aqui ó aceita e habilitada clica aí na setinha para baixo ó ela vai lá em anexo e se tiver um monte de anexo ela vai conferir os anexos para poder adjudicar e homologar e aí tá tudo certo volta lá em proposta Michelle adjudica confirma e aí descendo com a barra de rolagem ó eu consigo homologar o meu item pode clicar cliquei em homologar ué você não tá num 124 não? 194? não sei que é 94 ó o sistema hoje ele tá ele tá ele tá fazendo limpa a gente tá vai lá na área de trabalho e volta é ele mesmo vai vai agora foi agora clica em homologar confirma pronto foi só um bullyingzinho que ele hoje ele tá assim tá fazendo isso com a gente homologado vai lá na setinha Michelle por favor nem simula na setinha pra baixo download relacionados a compra ó todos os relatórios de termos clica nele por favor ele vem uma pasta zipada julgamento e habilitação claro eu mostrei o termo com as declarações e essa daí é a nossa ata entregue pra gente tá tudo o que foi feito durante o pregão ele tá aqui acontecendo ele tá aqui narrando tá bom e eu acho que é isso somente o agente que cadastrou não quando vai pra fase de adjudicação termina a sessão do pregão pro pregoeiro termina do simário detalhe a gente nem consegue enxergar mais tá só quando vai pra concluir vai na nave de trabalho por favor vai lá embaixo nas compras finalizadas vou te responder Felipe ó olha onde é que aparece aí sim quando ele adjudica e homologa depois que ele adjudica e homologa eu consigo ver aqui em compras finalizadas Felipe não para de compartilhar não vai lá pra tela do compras Mico por favor Felipe o pregoeiro ele pode revogar a sessão sim tá tanto é que lá do pregoeiro ele apresenta a possibilidade de revogação quando que isso vai acontecer cara existe uma série uma infinidade de motivos para revogar um pregão e ele não só ele está limitado a competência do pregoeiro tá então assim vai depender a gente mostra aqui o caminho feliz de ir assim né pra gente pra vocês entenderem como funciona o processo tá enfim Mia mostra aí pra eles como é que vai fazer pra poder acertar os vídeos certo então lá no site comprassp.sp.gov.br você pode vir aqui em agente capacitação ou vir direto aqui na aba capacitação também tá pra que vocês consigam aí verificar os vídeos de todas as oficinas clicando aqui o sistema vai abrir todo o fluxo de uma negociação então desde lá do PCA né até ali o finalzinho sobre a gestão de contratos então as nossas oficinas elas foram direcionadas né na licitação e aí modo aberto modo fechado e aberto aberto fechado você vem aqui ó tem que clicar tá em licitação e aqui embaixo ó você consegue verificar os vídeos então a primeira é oficina para simulação do sistema compras pregão eletrônico fechado e aberto depois o aberto fechado e só o aberto e tudo e tudo aquilo que é referente ao pregão também tá todas as informações nós estamos concentrando aqui a mesma coisa é pra contratação direta se eu quero visualizar o vídeo da contratação direta eu clico aqui ó na contratação direta e o vídeo já está logo aqui embaixo então clicando você vai direto pro youtube lá você consegue até clicar aqui pra vocês verem como tá ele já abre o vídeo lá no youtube é isso ó a Eliana perguntou se precisa ter senha pra acessar o compras do ST não precisa tá dados abertos públicos pra todo mundo de qualquer lugar do Brasil tá é oficina do PCA está em missão até o final a Camila que falou seria o mesmo passo a passo para o pregão eletrônico para o registro de preço Verônica é registro de preço é outra é outra pegada tá a gente faz por outro caminho mas quando a gente for quando sair a norma a gente enfim as orientações a gente vai prestar pra vocês em breve tá Michele eu acho que é isso tem alguma coisa que você tinha ia mostrar pra gente lembra sobre lá os estatais ah tá Charlie lembra de falar sobre as nuances da tabela a justificação homologação deve ser realizada pela autoridade competente sim Vanessa vai ser pela autoridade competente vamos lá gente eu não vou compartilhar tela com vocês não tá eu só vou botar a tabela aí no chat eu posso botar aí no chat que vocês pegam eu não vou nem cair daqui não eu vou parar de compartilhar eu vou encerrar mas vou mandar aqui pra vocês Vanessa não precisa ser realizado na mesma sessão tá a sessão do pregoeiro do pregão acaba quando você julga e habilita ele lá e encerra e aí a desindicação homologação ela vai acontecer no tempo do do agente de contratação se for essa pessoa que vai que vai homologar ou da sua autoridade competente tá bom acho que é isso gente do cenário vou mandar aqui no chat pra você a tabela muito obrigada a todos vocês pela atenção vou mandar também aqui amanhã de manhã hoje não tá gente como é que ficou lá a tela da subcontratação só pra vocês entenderem o processo tá michelle michelle edna taqueda taqueda camila vocês foram maravilhosos tá muito obrigada boa tarde pra todos vocês beijo bom tchau 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 Obrigado.